Estamos aqui na Queda Libre com o Cláudio, o Cláudio veio fazer o seu primeiro salto, vai ter que encarar o Fábio da Alba. E aí, vem mais alguém pra fazer algum tempo? Vem a namorada. A namorida? Amarida, vamos lá, apresenta, apresenta lá. Quem que é essa mulher? É, Lidiane, que é minha namorada. Lidiane, tudo bem, Lidiane? Vai com meu amigo Cauê. E aí, junto aí, vem pra fazer uma foto bacana aí, ó. Ae, casal, vamos levar esse casal lá pra cima? Bora. Bora lá. E vem alguns amigos aí? Tem uns caras tirando onda aí, o cara do boné ali, ó. Senta aqui, senta. Vou sentar aqui. É você. Eu quero ter um garoto. Tem uns caras tirando todos aqui. E aí, garotos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Valeu, moleque! Você curtiu? Parabéns, cara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E o cara está pilotando tudo aqui! Até o próximo salto, garoto! Falou, galera! Muito bom! Você gostou? Parabéns! Cláudio, Lidiane, o casal na Queda Livre arrepiaram! Obrigado pela confiança aí! Sejam bem-vindos sempre! Obrigado! Valeu! Nota mil pra vocês, hein? Vem, Cauê! Valeu, galera! Tchau! 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 Tchau!